Muito louco, e é um cara que... Vamos só chamar ele, Rafael Castro! Você tem que me apresentar essa pra você, porque assim, é... Mas com palavras não sei dizer... Então, essa música aí é uma coisa que a gente resolveu fazer, né? Foi. A gente não resolveu, né? A gente tava bem louco lá, tocar violão. Não! Não, cara! Não, cara! Nem o pai tá assistindo aqui. Não, não, a gente tava bem louco, mas a gente tava trocando mensagens de Whatsapp, da madrugada, eu lembro? Não. Mas tá lá, gravado nos registros do Whatsapp. Aí, a gente resolveu fazer essa música. Eu não vou lá entrar em pormenores, né, gente? Mas a gente resolveu fazer essa música, e aí a gente... Depois se juntou, e aí a gente ficou tocando violão, e chegamos nessa música que vamos representar pra vocês. Inspirado em quê? Inspirado em quem? Inspirado em quem? Em mim, que não foi. Não, acho que é no nosso demônio interior. De que? De todos nós, né? De todos nós, sim. De todos nós, sim. É, eu acho que... Saúde! Muito obrigada. Tô precisando. Quer dizer, tô precisando de água. Uh... Tô precisando de água. Tô precisando de água. Tô precisando de água. Vou te acasar Vou te acasar Vou falar tudo no meu e-mail O que me ensina a cara Vou te acasar Seguir a sua cidade Beijando os seus amigos Vou te acasar Uma vez de todo mundo Mais que depois de morta Vou te acasar Por que? Por que sim? Por que eu te acasar Vim com você? Por que? Por que? Por que eu te vim? Na minha melhor amiga Da sua maior paquera Eu te acasar E eu continuo a me seguir E me que mais eu não esqueça Eu já peço lá Ai, 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 ai Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu já peço lá Música 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 Música